Uma queda de uma escada no Jardim Pisa deixou uma senhora com ferimentos consideráveis. Ela não estava tão alta assim na escada, era uma altura de um metro, que também não é tão baixa assim. Ela estava fazendo a instalação de enfeites de Natal e de repente o pé da escada acabou meio que mexendo e ela caiu. Os socorristas do SEAT estiveram no local e fizeram ali uma avaliação desta senhora para, por consequência, fazer o encaminhamento posterior. SEAT realizou atendimento na Rua Roma, no Jardim Pisa, a uma vítima que acabou caindo de uma escada. Cabo Diogo, como é que ela estava ali no momento da chegada de vocês? Isso, a gente chegou ali, informou para nós que havia sofrido uma queda de uma escada de aproximadamente um metro de altura. A altura não era muito grande, mas veio a sofrer uma fratura até grave, uma fratura em região de perna, uma fratura aberta, bem desalinhada. Uma fratura que necessita de cirurgia e um corte também bastante extensa, um corte com sangramento na região do queixo. Mas ao todo tempo ela era consciente, orientada, ela não veio bater com a cabeça, ela caiu praticamente em pé, por isso ela veio sofrer essa fratura grave em região de perna. Mais grave é isso aí. Ela estava fazendo ali instalação de iluminação de Natal? Isso, ela falou que estava fazendo um trabalho ali na frente da casa ali, a gente não apurou se era essa instalação, mas é, no princípio ela estava fazendo um trabalho na frente da residência ali, em cima dessa escada e sofreu essa queda. O importante é as pessoas tomarem muito cuidado, principalmente agora nessa época do ano, o pessoal que está fazendo esse tipo de serviço. Isso, quanto a instalação de luz de Natal, época de chuva agora também, o pessoal mexe muito em telhado, para consertar telhado. A gente atende bastante nessa época do ano aí, queda de telhado, são ocorrências graves, sempre tem um trauma de crânio aí associado, que essa vítima vem bater com a cabeça. Não foi o caso dela, mas a maioria das vezes vem bater com a cabeça aí ao solo aí, vem sofrer um trauma de crânio grave aí, né, geralmente acontece isso. E tomar o cuidado, né, contratar uma pessoa aí que já entenda do serviço, tem os equipamentos de segurança, né, para não acontecer esses acidentes. Essa vítima foi encaminhada para onde? Essa vítima foi encaminhada aí até o Hospital Evangelico.